Finalmente, depois de tantas notícias ruins, chegando a notícia boa, pagamentos. Atenção você que é beneficiário do Bolsa Família, hein? O governo acaba de confirmar mais cidades. Se você mora em uma dessas cidades, você terá o seu pagamento unificado, ou seja, antecipado. Não importa se o seu NIS é o 2, se é o 3, se é o 4, se é o NIS 0. O pagamento vai cair já na sexta-feira, dia 15, junto com o pessoal do NIS 1. Presta atenção que a notícia é muito boa. E a repercussão do que o presidente disse durante a entrevista sobre o não, não reconhecer o tal do vale-carne. Foi uma decepção geral, foi um verdadeiro tiro no pé. Ele tentou explicar o inexplicável e, lógico, muita, muita gente, especialistas, a grande imprensa, criticou muito. Foi uma repercussão negativa. O presidente poderia ter dito, olha, a gente realmente recebeu uma indicação de um novo auxílio. E aí é um auxílio que é para ajudar as famílias carentes, com pelo menos 2 quilos de carnes, que a gente poderá dar 35 reais ou pode até aumentar. Poderia fazer uma maquiagem, poderia dizer, olha, vamos pensar, vamos sentar para conversar. Não liberou dinheiro agora para o fundo eleitoral? Se você não sabe, quase dobrou o valor. De 3 bilhões passou para quase 6 bilhões de reais. Dinheiro público, dinheiro da saúde, dinheiro que poderia ser investido em cestas básicas, em vale-gás, na educação, na segurança. Dinheiro foi usado para quê? Para fundo eleitoral, para partidos terem o seu dinheiro, dinheiro suado de impostos, para fazerem campanha. Bem, se foi liberado para fazer fundo eleitoral, para fazer campanha para vereadores e prefeitos, por que não libera também esse dinheiro aí para o vale-carne, né? Pois é, o presidente aí deveria ter dado pelo menos uma oportunidade de pensar, de estudar a situação, já que foi uma dica e aí o governo iria estudar. Mas o presidente se precipitou e disse não logo de primeira e repercutiu de forma muito ruim, tá? Bora acompanhar quais são os municípios, gente? Presta atenção, hein? Atenção Brasil, município. Se você mora em um desses municípios, o governo acaba de confirmar mais cidades. Atenção, atenção. Bora dar uma olhadinha. Então, você que faz parte do programa Bolsa Família, atenção Brasil, atenção, hein? Se você faz parte do programa Bolsa Família, o governo federal confirmou essas cidades. Então, deixa eu logo mostrar aqui os estados onde os pagamentos serão antecipados. São cinco cidades no Rio Grande do Norte. Eu vou falar quais são essas cinco cidades. Trinta e nove cidades na Bahia, quinze municípios no Ceará, cinco cidades no Pernambuco, quatro cidades no Piauí, dezenove municípios no Acre, trinta e duas cidades no Rio Grande do Sul. Olha só, tem mais, hein? Tem mais. Nove cidades no Rio de Janeiro, doze cidades do Paraná, sete cidades de Segipe, nove cidades de Roraima, três cidades de São Paulo, também Macapá, capital do Amapá e Batiba, no Espírito Santo. Então, quais são essas cidades? Você viu aí que tem vários municípios já definidos e outros alguns estados. Agora, a gente fez o estudo, fez a pesquisa e agora vai mostrar para você cidade por cidade. Então, presta atenção, hein? Se você mora em um desses municípios, o pagamento já vai cair na sua conta, tá? Agora, já na sexta-feira, dia quinze, independente do final do seu NIS. Estou vendo muita gente nos acompanhando, mas ainda não deu joinha. Gente, faz isso, dá esse joinha aqui, tá? É importante você fazer isso, dá para que o YouTube reconheça que a nossa informação é boa, que o vídeo é bom e compartilhe para mais pessoas. Faz isso, dá esse joinha aqui, dá esse like, tá? Dá essa moral. Bora mostrar? Então, se você mora em um desses municípios, são vários estados. Vamos começar pelo estado do Ceará. Aí são os municípios. Atenção, vou ler para você, ó. Os municípios são Arneiróis, Canidé, Catunda, Calcaia, Cedro, Crateus, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Mombaca, Monsenhor Tabosa, Parambu, Pereiro, Tabuleiro do Norte e Tauá. Tem gente perguntando, Alex, no Pereiro vai ser antecipado? Tá aí a resposta. Outro disse, Alex, em Crateus vai ser antecipado? Tá aí a resposta. Outro estado, agora é Rio Grande do Sul. Se você mora no Rio Grande do Sul e se você mora em um desses municípios, atenção, hein? Ó, Cruzeiro do Sul, pagamento será antecipado. Então, NIS 2, 3 até o NIS 0 recebe já na sexta, dia 15. Tem mais. Tônia, Venã Soares e Veranópolis. Então, esses são os municípios no Rio Grande do Sul. Agora, bora mostrar aqui, Sergipe. Atenção você que mora no Sergipe, ó. Esses são os municípios, atenção, hein? Carira, Frei Paulo, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Tobias Barreto. Tobias Barreto. São os municípios onde o governo vai pagar de forma antecipada. Ô, Alex, tem mais municípios? Tem. São vários municípios. Eu disse a vocês que são vários. Agora, em São Paulo, Rio de Janeiro, atenção, hein? Você de São Paulo, você do Rio de Janeiro, os municípios são esses daqui. Para lá. Atenção. Você que mora em São Paulo, os municípios são esses, ó. O pagamento será antecipado para quem mora em Umbuguaçu, Sorocaba, São Paulo. Quem mora no Rio de Janeiro, quais são os municípios, Alex? Belfor Roxo, Duque de Caxias, Japeri, Mesquita, Mendes, São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados, Barra do Piraí. Outros municípios agora do Paraná. Quem mora no Paraná, quem mora no Arca, atenção, no Paraná. Antonina, capital Leone Desmarques, Chopizinho, Guaratuba, Ivaipora ou Evaporar, Matinhos, Paranavaí, Pérola, Pontal do Paraná, Primeiro de Maio, Quedas do Iguaçu e São João do Havaí. Municípios agora do Acre. Você que mora no Acre, atenção, hein? Assis, Brasil, Brasileia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Eptaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Traumaturco, Plácio de Castro, Porto Acre, Porto Valter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauaca, Chapuri, Manoel Urbano e Rodrigo Alves. Cidades agora da Bahia. Estou mostrando a lista dos pagamentos antecipados. Se você mora em uma dessas cidades, bingo, você vai receber já com o pessoal do Nizum já na sexta, tá? Anage, aí são as cidades da Bahia. Caem, Canção, Cansanção, Cansancão, Cansancão, Cansancão. Cocos, Contendas do Sincora, Coronel João Sá, Cotejipe, Cravolândia, Dário Meira, Ibicui, Iguaí, Itajú da Colônia, Lagoa Real, Lagedinho, Lagedo do Tabocal, Medeiros Neto, Mirangaba, Monte Santo, Mortugaba, Mucuji, 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 São Francisco, Moutuípe, Nova Canaã, Paratinga, Pintadas, Presidente Jânio Quadras, Jânio Quadras, deve ser Presidente Jânio Quadras, né? É, Quinjink, Rafael Jambeiro, Remanso, São Miguel das Matas, Salbara, Serra Preta, Tanquinho, Tremedal, também Tucano, Ubaira, Valente, Wagner e Vanderlei. Tem mais municípios, Alex? Tem sim. Agora os municípios no estado de Roraima. Atenção você que mora em Roraima. Tem muitos municípios, ó. Roraima, também tem Piauí, Amajari, Alto Alegre, Canta, Catacarai, Caracaraí, é isso, Iracema, Mucajai, Normândia, Pacaraíma, Uiramuta, também no Piauí, Acauã, Simões, Disseu, Arco Verde, São Raimundo Nonato, quem mora em Pernambuco, nos municípios de Petrolândia, Terra Nova, Araripina, Frei Miguelinho, Lagoa Grande, quem mora no Rio Grande do Norte, em Filipe Guerra, Frutoso Gomes, João Câmara, Pedra Preta e Messias Tagino. Para você ver os municípios onde, segundo o que a gente apurou, são os municípios onde o governo irá pagar antecipado. Então, se você mora em um desses municípios, bingo para você, tá? Pagamento já cai na sexta, independente do seu final, seja NIS 2, NIS 3, recebe junto com o pessoal do NIS 1. Lembra, se você mora em outros municípios, fora desses aí, pagamento segue normal. Apenas você terá o pagamento para quem tem o NIS 2 e NIS 7, pagamento que cairão na segunda, nesse caso, pega no sábado, dia, sempre um dia anterior. Então, por exemplo, quem tem o NIS 2, pagamento vai cair no dia 18, na segunda, pega no sábado, dia 16. E o NIS 7, do mesmo jeito, pagamento vai cair na segunda, nesse caso, pega também no sábado anterior. Então, vários sites já estão falando, inclusive, a própria fonte peguei por esse site, mas tem outro site também falando sobre isso aí, sobre antecipação. Diz que mais municípios seriam antecipados. Olha, será que o governo pode antecipar mais cidades? Pode avisar? Pode. Por que não? Porém, eu acredito que a boa parte dos municípios que o governo deveria ter anunciado, tá aí, essa é a lista. Do jeito que eu tinha dito, né, gente, iria ter antecipação, e aí são mais de 500 milhões, né, mais de 500 milhões de brasileiros. Aliás, são mais de 100 municípios, mais de meio milhão de municípios, mais de meio milhão de beneficiários que terão aí os seus pagamentos antecipados. Você viu a repercussão do que o presidente Lula falou sobre o não ao Vale Carne? Muita gente ficou indignada com o que o presidente Lula falou, né, muita gente disse, olha, o presidente Lula, ele foi na bucha, disse que não tem essa história de pagamento de Vale Carne. Você que não acompanhou a matéria, eu quero que você preste bastante atenção no que disse o presidente Lula. Então, preste atenção, palavras do próprio presidente. Foi o ano de arar a terra, de plantar. Agora é que nós temos a obrigação de chamar a sociedade brasileira para, junto conosco, colher o bem-estar que nós queremos para a família brasileira. Por falar em família, presidente, quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo? O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído assim? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, isso aqui foi o seguinte, um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a casa civil e disse para a imprensa que ia estudar. O que, na verdade, vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne e o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. O que nós precisamos agora é baixar o preço do feijão, é baixar o preço do arroz, é baixar o preço de algumas leguminosas. Enfim, está aí. O presidente Lula, depois dessa entrevista, que repercutiu de forma negativa do que ele falou, muita gente, inclusive, ficou indignada, que já achava pouco, os R$35. O governo iria estudar a questão de liberar um valor para você pagar, comprar até 12 quilos de carne. Esse valor do vale-carne deveria se juntar, por exemplo, ao auxílio primeira infância, de R$150, as famílias que têm crianças de 7 anos acima que recebem R$50, as grávidas, enfim. Seria uma ajuda a mais, seria agregado. Só que o governo, o presidente Lula deixou bem claro que não existe isso. Mas não foi entregue? Ele mesmo falou, foi entregue. E por que o governo não estuda essa possibilidade? Eu já vi alguns deputados dizendo que vai conversar com o presidente Lula para ver essa possibilidade. de onde vai tirar esse dinheiro? Posteria? Na sessão pecuarista? Enfim, para ajudar a população mais vulnerável, é possível. É possível. Vamos descartar totalmente essa possibilidade. Então, vamos acompanhar, pelo que o presidente Lula deixou bem claro, não vai ter isso. Não vai ter vale-carne. Mas, alguns estão dizendo que vão tentar conversar com ele para explicar que é possível isso acontecer. Tem palavra para hoje, Alex? Tem, gente? A palavra de hoje está no livro de Efésios, capítulo 3, verso 20, que diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Às vezes a gente tem algo, um sonho, algo que a gente deseja, uma cura, um projeto que seja realizado, uma realização de um sonho, algo que está na justiça, a gente quer algo. E Deus nos fala nesse momento. Aquele que é poderoso, que é o nosso pai, poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, ore a Deus. Deus é capaz de fazer tudo. Não há coisas impossíveis para Deus. Às vezes, a gente chega num limite em que nem dinheiro mais resolve. Tem gente que precisa de um milagre. E esse milagre ainda acontece hoje. O mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que operava milagres naquela época, não mudou. Esse mesmo Deus é o mesmo Deus de hoje. É um Deus imutável, um Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, que é o nosso pai querido, nosso pai amado. Ele faz milagre. Apresente o seu problema. Peça a Deus o que você deseja. Ore a Ele. Eu sempre lembro, se afaste do pecado, se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Porque quando as trombetas soarem, vai acabar, vai encerrar o tempo. As portas serão fechadas. Que portas, Alex? As portas da graça. Hoje, você pode ter essa chance de ser salvo. Se corrija. Procure estar na presença do Senhor, em harmonia. Ore. Agradeça pela sua vida. Apresente seus sonhos, seus problemas. Peça a Deus. Senhor, me perdoa pelos meus pensamentos errados, pelas minhas atitudes. Deus sonda o nosso coração. E quando Ele vê que houve arrependimento de verdade, Ele perdoa. E a gente... Ele faz com que a gente se torne uma nova criatura. E o Espírito Santo comece a trabalhar de dentro para fora. Tá? Enquanto estamos vivos. Enquanto Jesus Cristo não voltou ainda da tempo. Tem chance da salvação. Mas a partir do momento que as trombetas soarem, aí será selado e aí o livro será aberto. Quem quis e seguiu o que o Senhor pediu fazer, ser benigno, estar na presença dEle, irá para o céu. Irá para esse caminho. Muitos estão tão envolvidos nesse mundo que é aquela correria. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E esquece de dar tempo a Deus. Infelizmente, temos dois caminhos depois dessa vida. O céu ou um lago quente, que é o inferno. Para onde você quer ir depois dessa vida? Para onde? Preste atenção. As portas da esperança estão abertas hoje. Que se chama Jesus Cristo. Jesus é a única verdade, é o único caminho. Ele é que dá vida de verdade. João 14,6 diz isso. Eu sou o caminho, o único caminho. A verdade é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Fica com essa palavra. Esteja na presença do Senhor. Peça perdão. E espere. No tempo certo, o Senhor vai te dar resposta. Seja qual for o problema, seja qual for o seu sonho. Tudo tem seu tempo determinado nessa vida. Mas Deus está no comando de tudo, inclusive do próprio tempo. Você pode colocar aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Aliás, pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Você participa de algum grupo do WhatsApp? Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém, amados? Posso contar com você? Então faz isso. Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você se inscrever. Você que está visitando a gente pela primeira vez, se inscreve aqui no canal. Está vendo aqui o nome inscrever, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. A Caixa já está praticamente com todas as contas abertas. Mais de 2 milhões e 200 mil contas já abertas. A Caixa Econômica ainda tem mais até 2 milhões e meio de contas que serão concluídas. Dia 26 já começa o pagamento para os jovens que estão no programa Pé de Meia. 14 a 18 anos, matriculado em escola pública, tem que ter uma renda menor do que R$218 e tem que estar no cadastro único. Fique atento, não há limite de filhos. Tanto faz se ter um, dois ou três. Se tiver de 14 a 18, matriculado, estudando no primeiro, segundo ou terceiro ano em escola pública, eles terão direito. A seleção sairá nesses próximos dias. Então, Pé de Meia começa agora, dia 26 de março. Para quem nasceu em janeiro e fevereiro, os R$200 já vai cair na conta. Tá, gente? A averiguação cadastral continua. O governo está mandando fiscais. Muita gente está recebendo fiscais aí do Ministério do Bolsa Família. As prefeituras estão mandando. Então, quem recebeu mensagem de averiguação cadastral para aguardar em casa a visita, fica atento a qualquer momento o pessoal vai chegar na sua casa. Tá certo? Dia 15, portanto, os pagamentos serão indiciados. E aí já mostrei para você a lista de antecipação. Pessoal de Pernambuco aguardando. R$300,00 as mães solo vocês vão receber. Mães que têm criança de 10 a 6 anos. E R$1,5 milhão de pernambucanos também vão receber o abono natalino de R$150,00. Fique aguardando a qualquer momento esses calendários serão anunciados. Tá, gente? É lei. É obrigação. É obrigado o governo aí de Pernambuco pagar. Tá? Segue a gente no Instagram. Blog Alex Silva. Eu estou lá. E estou na rádio. Rádio Brasil FM. Rádio 12345.com. O link fica aqui destacado. É azul. Faça uma consulta no seu aplicativo. Muita gente foi desbloqueada. Muita gente vai receber retroativo. Lista de fila de espera. Gente que não entrou em fevereiro vai entrar agora em março. Tem gente que mora só que estava bloqueada, que abriu vagas em algumas cidades. Muita gente vai voltar a receber. Faça uma consulta no seu aplicativo e confira lá. Tá certo? Deus abençoe, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.